Esse biscoito de queijo é irresistível, rende muito e é muito fácil de fazer. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu vou te ensinar a fazer um biscoitinho de queijo delicioso. Ele fica quase parecido ali com um biscoitinho amanteigado, porque ele fica um pouco mais firme, mais crocantinho por fora, mas o miolinho dele é macio, quase derrete na boca. Agora eu vou ter que discordar, Wesley. Mas já vai começar o vídeo assim. Vou começar o vídeo assim. Ah, discorda. O biscoito amanteigado, ele não é macio por dentro, ele derrete na boca. Esse biscoitinho, ele é crocante por fora e macio por dentro. A textura é completamente diferente. Então tá bom, mas fica gostoso? Ele fica, visualmente, ele fica super parecido, mas o sabor é outro, é outra experiência, gente. Então é isso, gente, fica aí com a impressão do Andino. E assim, queijo, né, queijo é vida, né. Então, gente, fica delicioso pra petiscar assim. Nossa, acabei de pensar assim, tomando uma cervejinha, conversando com os amigos assim. Eu acho que com cafezinho também vai ficar uma delícia. Café também. Café da tarde ali, ó, fofocando com as amigas. Gente, fica delicioso, tenho certeza que vocês vão amar. Então já deixa um like aí pra gente, por favor. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa um comentário pra gente. E compartilha com um amigo pra essa receita alcançar mais pessoas. E bora pro passo a passo. Vou começar colocando aqui no meu recipiente. Dois ovos. Um quarto de xícara de óleo. E uma pitada de sal. Dou uma misturada inicial, pra deixar os ovos e o óleo homogêneos. O sal, eu recomendo que você coloque a gosto, porque vai depender dos queijos que você usa. Se você usar um queijo mais salgado, talvez precise de menos sal. E agora eu coloco duas xícaras de polvilho doce. 100 gramas de queijo meia cura ralado. E 25 gramas de parmesão ralado. O parmesão é opcional nessa receita. Mas eu gosto de colocar, acho que faz bastante diferença. Porque o parmesão tem um sabor mais forte. E ele vai deixar o sabor do queijo mais marcante no seu biscoito. Agora mistura tudo. Eu vou com as mãos mesmo. Vai amassando até essa massa se aglutinar completamente. E formar uma bolinha. Se você perceber que sua massa tá muito dura. Ou se ficar um pouco de polvilho no fundo. Você pode acrescentar leite aos poucos. Pra fazer tudo ficar homogêneo. E deixar a massa mais macia. Mas coloca bem aos pouquinhos. Porque às vezes uma gotinha já ajuda a aglutinar tudo. E já dá ponto na sua massa. Quando formar essa bolinha. Vocês estão vendo que a massa tá macia. Mas ela não tá molengona. Ela tem que ficar nesse ponto aí. Se ficar muito mole o seu biscoitinho vai desmanchar. Mas agora a gente já pode formatar os biscoitos. Eu vou pegar uma porção pequena. Vou abrir mais ou menos como uma linguinha. Um retângulo na mão. Pega um garfo. Faça as marcações por cima. E agora eu enrolo. Aperto ali por trás pra fechar. E vou colocar na minha forma que tá levemente untada com óleo. Ó, se você não entendeu eu vou mostrar de novo. Abre a massa. Faz a marcação com o garfo. E aí puxa pela parte de trás enrolando. Vai render mais ou menos aí uns 40 biscoitinhos. Mas pode variar de acordo com o tamanho que você faça. Biscoitinho modelado leva pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 15 minutinhos. Ou até que o seu biscoitinho fique firme por fora. Ele vai dar uma leve crescida. E se você tiver um dourador superior no seu forno. Ou se de repente você assar na airfryer. Ele chega até a dar uma coradinha. Vai ficar mais tostadinho por cima. Se você assar em um forno comum como o meu. Não espere ele dourar. Porque senão vai assar demais. E o seu biscoitinho vai ficar muito duro depois que esfriar. Então a hora que você pegar ele ali. Vê que ele tá firme. Dá uma olhadinha por baixo. Vê se a base dele tá douradinha. É porque já tá no ponto. Aí é só você tirar do forno. E deixar esfriar completamente antes de servir. Se você chegou até o final desse vídeo. É porque você é aquele inscrito do nosso coração. É o nosso preferido. Então deixa aqui um oi nos comentários. E deixa a tag do dia. Né Andinho? Qual que é a tag? Biscoitejo. Biscoitejo. Isso. Tá bom. Escreve aqui pra gente. Um beijo. E até a próxima receita. Beijo gente. Tchau.